É ronco que vocês curtem, né? Fala galera, beleza? Johnny Knox se viu com mais um vídeo pra vocês de Game Ride Hoje para personalizar mais uma super moto, né? Mais uma máquina de duas rodas, porque é isso que nos movem Então é isso aí galera, muito obrigado a todos vocês, a todos os comentários, a todas as curtidas, a todas as novas inscrições E para você também que é inscrito já atual no canal, aquele muito obrigado Galera, vamos prosseguindo aqui pela concessionária, né? A nossa concessionária Ride, onde temos todas as nossas marcas, né? Hoje vamos personalizar uma moto diferente, uma marca foda no mercado, uma marca top, né? E já estou até aqui direto na moto, que eu vim dar uma olhadinha antes, para ver se era ela mesmo Galera, a Rivale 800, mano, da MV Agusta Então vamos lá, uma força máxima de 125 HP Torque máximo de 84 Cilindrada 798 Uma moto 3 cilindros com um peso de 178 kg, mano Atualmente ela está com uma aceleração de 7,5 Frenagem 7,3 Velocidade final 6,5 Uma condução de 6,9, mano Vamos dar uma olhadinha aqui no showroom Confirmar que é esse modelo, né? Que eu quero personalizar, eu lembro dela do farol, galera O farol, mano Na verdade é lanterna traseira, né? É, separados, parece duas... Dois dentes ali, ó Uma serpente, né? Muito animal Show de bola mesmo Escapamento também diferenciado, hein, ó Três saídas aí dos três cilindros, aí bem legal Modelo exclusivo, né? Da MV Agusta Uma frente simples também, mas muito elegante Um pequeno para-choque ali, olha lá Bem pequenininho mesmo Muito foda, galera Então é isso aí, vamos aqui adquiri-la Vamos fazer a compra, né? Temos três cores aí Vermelho com cinza Preto com o chassis vermelho E essa aqui, galera Eu, pra mim, eu particularmente Eu gostei muito desse modelo É... Do exército aí, né? Muito foda, mano Então vamos adquirir Essa pintura Defini-la como moto padrão E vamos personalizar agora, né? Vamos deixar ela ainda mais animal Vamos deixar ela ainda mais bruta Olha só Que show, velho Que foda Então vamos lá Jogando pelo PS4, né? Vocês já viram o trailer do próximo jogo desse Da Milestone Vai ficar muito foda também Então vamos lá personalizar Vamos largar a mão de conversa E vamos já incrementar esse motor Com a unidade de controle Uma ECU Um filtro de ar esportivo de carbono Vamos usinar o cabeçote Vocês podem ir acompanhando aí, galera Na lateral aí As instruções da moto, né? Ao desempenho Que a gente tá alterando É bem interessante Então, rapaziada Eu acho muito foda Essa ponteira Essas três ponteiras, né? E... Depois que a gente troca, mano Fica totalmente diferente Mas olha aqui, ó Vamos ver esse Nossa Que foda, mano Olha esse, tá? Erron Vamos dar uma olhada aqui Na potência Que altera nele, né? Ele só fica um pouquinho mais pesado Mas a força máxima deles Todos eles são 135.4 HP E um torque de 90.8, mano Esse mesmo, galera Que show, mano Sensacional Olha Que design que já ficou Muito elegante, hein? Que foda, velho Particularmente Nunca vi esse modelo Né? Pessoalmente Vamos lá Em caixa de câmbio Nossa Que louco, hein? Quick shifter Todo mundo já sabe O que acontece Com o quick shifter Corrente A gente vai colocar uma negona Vou colocar a última Vou colocar a última aqui O modelo, né? Corrente foda Pretona Freio e suspensão Rapaziada Pastilha de freio Precisamos de Qualidade nos freios, né? Porque a gente vai acelerar Muito essa máquina Ó, vou colocar uma pretona Também Tá Cabos trançados Rapaziada Interessante Isso, hein? Vamos lá Vamos ver um vermelho Eu acho bem legal O vermelho Que combina com O quadro da moto, né? Então a gente vai De vermelho Boa Suspensão Vamos colocar também Uma preta, né? Não seria justo A gente colocar Uma dourada Apesar que fica Animal, né? Fica foda, mano Fica diferente Olha lá Destaca bem Mas a pretona, né? A gente já tá fazendo tudo Preto e vermelho Então a gente vai seguir Um Um pouco padrão Poderia ter outras cores, né? Combinando com a moto, hein? Quem sabe No próximo No próximo ride Retirar aquela placa Pra ficar monstra Não sei se vocês repararam Mas a placa Desta moto É fixada aqui Perto da corrente, né? Totalmente diferente, mano Tem um suporte Que vem de lado Ou da frente, ó Segurando ela, né? Ou é presa No cubo de roda Sei lá, mano Vamos retirar isso aqui Vamos deixar ela esportiva Deixar ela pra pista, né? Retirar também Os espelhos, né, mano? Porque olha aqui Que louca que fica Muito foda Essa moto, galera Ela merece um like, mano Ela merece aí Recordes de like, né? Interessante Dessa moto, galera Que ela tem um protetor, né? Nos manetes Então a gente vai colocar Um manete vermelho aqui Um avanço Vamos também colocar um vermelho Sempre combinando aí Já dá um ar mais bonito Na moto, hein? Olha Tô apaixonadíssimo Nessa pintura É Me fugiu o nome Da cabeça da pintura, mano Essa pintura Como é É Foda Se vocês lembrarem aí Vocês comentem no vídeo aí A adesivagem A gente não vai mexer Então já estamos na reta final Da personalização Já vou colocar o pneu Diablo Superbike Vamos aqui para as rodas, mano Ela já vem com uma roda vermelha, né? Temos também aqui uma roda preta Mas vamos aqui em outra cor Vamos procurar uma outra cor Que destaque mais As nossas rodas vermelhas Quem sabe no próximo Ride Também não tem algo Que a gente possa mexer No tom das cores, né? Seria interessante isso É Temos poucos modelos aí Poucas marcas, né? Olha a dourada Que destaque, hein? Laranja Vamos ficar com a vermelha Aqui do começo mesmo Que eu vi que ela Deu um brilho maior Né? Olha essa também Vamos ver Essa também ficou Muito interessante Essa cor, hein? Olha, galera Nossa O que vocês acham, mano? Da gente Esquecer o vermelho Né? E colocar Esta cor Vamos lá Vamos comparar O vermelho Fica mais animal, né? Galera Vamos de vermelho, mano Vamos esquecer isso tudo Então vamos lá Nossa moto ficou com 135.4 HP Torque máximo De 90.8 Cilindradas É a mesma Motor de 3 cilindros Né? Aceleração 8.9 Força de frenagem 8.1 Velocidade final 7.1 Condução 7.8 Só o que falta Agora, galera É a gente fazer O teste Drive O teste Ride, né? O teste De pilotagem Dessa nave Na pista Então vamos encontrar Um circuito aqui Vamos pilotar ela Eu sempre gosto, galera De mostrar antes Do jogo A moto, mano Nesse cenário Galera Tô impressionado Pra mim foi Uma das motos Mais perfeitas Que eu personalizei Até hoje No Ride Sem dúvida alguma Por quê? Olha só, mano Olha o esquema de cores Como que ficou foda Olha as rodas Combinou perfeitamente Com a cor Do chassis, né, mano? Uma aparência Fenomenal Exclusiva, mano Muito foda Mesmo, galera Rivali 800 MV Agusta Muito foda Mesmo Galera, olha É... Guidão Preto, né? Com vermelho Suspensão preta Na frente, né? É... As rodas Ficaram maravilhosas O esquema Do escapamento, mano Ficou impressionante Então, só o que falta Agora a gente É fazer o teste Ver se ela O que ela tem de aparência Ela tem de potência, mano Então, vamos lá Vamos pra dome Então, aqui Vamos fazer uma corrida Então, é isso aí, galera Peguei um circuito Bem conhecido Um circuito Também com poucas curvas Fechadas, né? Uma moto um pouquinho Mais naked Uma moto um pouquinho alta É... Mas com uma potência Também muito forte Então, a gente pegou Um circuitinho mais ou menos Então, vamos pra corrida Eu tô sentadinho aqui Esperando Mano, ronco De uns três cilindros Top, hein, galera? Fenomenal Aparentemente bem forte Bem ágil Bem rápida Que ronco é esse, hein, galera? Olha que ultrapassagem linda, mano Opa, escapadinha Eita Um freio Muito forte, mano Muito boa de curva Por dentro Por dentro da curva Muito foda Muito foda Essa moto, hein, galera Que linda, velho Essa vai ficar Na minha coleção Pessoal, tá? Algumas motos Galera Que eu personalizo Que eu personalizo, né? Eu acabo excluindo Algumas, mano Porque senão Fica muito lá Na minha garagem Tá ligado? Então eu gosto De deixar As minhas preferidas E essa aqui Entrou Na fila, mano Nossa Que delícia De moto, galera Olha esse ronco, mano Ah, amor Eita Ah De moto Ah 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 Sensacional, hein, mano Sem dúvida alguma Eu quero testar o top speed Dessa moto, mano Quero ver o que esses três cilindros Produzem aí Que velocidade final, mano Tamo craque, hein Olha, galera Indico com certeza a vocês A comprarem essa moto aqui no jogo E senti, mano Olha só Ela não perde potência, cara A hora alguma, na retomada de curva Ela é rápida, mano Dei quase uma volta inteira com a câmera no painel Abrimos aí Uma diferença boa Entre o segundo colocado Empenadinha Não pode faltar, né, mano Uma moto perfeita dessa Que aparência, hein, galera Que design, mano MV Agusta É, sem dúvida alguma Muito foda Vamos chegar naquele jeito Vamos chegar no grau, mano Galera Uma das melhores motos Que eu já pilotei Aqui no Game Ride Sem dúvida alguma Vou voltar a jogar com ela Várias e várias vezes Fora que o design Ficou esplêndido, né, mano Olha só Vamos lá Vamos fazer agora um teste Dela no deserto de sal, mano Vamos ver o top speed dessa nave Galera Então Antes da gente fazer o teste Da velocidade final dessa moto É Clica no dedão aí, mano Deixa o like Você deixou o like agora? Deixa eu ver Deixou, mano É isso aí Então vamos fazer o teste, velho Obrigado por deixar o like Você que esqueceu aí no início do vídeo Ou no meio do vídeo Muito obrigado por deixar agora Então vamos lá É ronco que você escurte, né É corte de giro, né Vamos lá, mano Primeira Segunda Terceira já foi Estamos na quarta Quinta Agora é só acelerar a mão no fundo Duzentos e quarenta Cortando giro, galera Se liga, mano Acho que é a primeira vez Que eu cortei giro em sexta marcha Aqui no GameRide, hein Mais um recorde aí Batido Duzentos e quarenta Numa moto Três cilindros, rapaziada Isso é um absurdo, velho Ela não é uma moto Carenada, né Uma moto super esportiva Então vamos pra mais uma Largada Vamos ver contra quem Mais uma da nossa família, né, mano Da MV Agusta Vou aproveitar bem as marchas, hein Lembrando que é câmbio manual, galera Câmbio manual, mano Cortando giro em sexta Caraca, hein, mano Muito forte E vale oitocentas Três cilindros Da MV Agusta Última corrida Depois eu vou personalizar Esse meu macacão, hein, mano Eu tô enjoado dessas cores, velho Vamos lá Câmera no painel, hein Olha Estamos brigando forte, hein Agora é só acelerar a mão no fundo Vamos dar uma espiadinha Contra quem a gente tá correndo Vamos ver Ixi, mano Não vai dar pra gente ver Aparentemente é uma outra Rivale 800, né Sensacional, galera Essa moto vale Ficar na minha lista Dos topos aí, mano Então é isso aí 240 km por hora, mano Uma moto Nank De três cilindros Galera Vou ficando por aqui Com mais esse vídeo Né Muito obrigado A você Que ficou até agora Aquele abraço Fiquei com Deus Valeu